Sinceramente gente, eu fiquei chocado, triste e até com vergonha das imagens que foram publicadas de uma cobrança de torcedores no Arruda com o profissional Zé Theodoro e com a Taíde Macedo. Eu fiquei pensando e imaginando como um profissional sério tem que passar por um constrangimento e uma humilhação na qual Zé Theodoro e a Taíde Macedo passaram no Arruda, um clube que está à mercê do abandono do cidadão que se diz presidente do Santa Cruz Futebol Clube. É revoltante as imagens que vamos assistir quando podemos ver gente que chega apontando o dedo na cara de um cara, de um grande profissional, de um ex-atleta profissional conhecidíssimo no Brasil de caráter, um ex-técnico campeão pelo Santa Cruz, um dirigente de futebol leva um dedo na cara de um maloqueiro dizendo que ele está chegando para comer o dinheiro do clube. Fica a pergunta, cadê o presidente desse clube chamado Santa Cruz Futebol Clube? Vamos falar sobre esse assunto que a coisa é séria gente, o Santa Cruz está ao Deus dará, ao Deus dará com essa administração. Senta, pega aquele salgado, aquele docinho, pega essas delícias aí da frutíssimo Recife que chegou na capital pernambucana direto de Santa Catarina com uma variedade incrível, uma variedade incrível de sorvetes, tem picolé, paleta, tem um açaí maravilhoso, picolé de melão, de milho, de chocolate, olha o que você imaginar tem. E chegou no Recife e com uma grande vantagem, é aberto de domingo a domingo à disposição dos clientes. Então curta você também, passa lá, leva a família e saboreia essas delícias maravilhosas que vocês estão vendo aí na tela, tem um telefone, tem um Instagram e tem um endereço à disposição de vocês. Eu estou falando da frutíssimo Recife. Eu volto já. Olá meus amigos, chegamos com mais um vídeo aqui no nosso canal WA Repórter 100. Eu sou Wellington Araújo e falo sobre o futebol de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil e às vezes também do futebol internacional. O tema do vídeo de hoje é um tema triste, um tema triste para a instituição Santa Cruz Futebol Clube, para uma torcida maravilhosa, gigante, uma torcida realmente que não merece estar passando pelo atual momento que já está se repetindo de quarta divisão do futebol brasileiro. O que acontece nos bastidores do Santa Cruz é algo deprimente. Fica sempre a pergunta no ar. Por que essa torcida proibida circula livremente dentro do clube? Por que essa torcida proibida faz festa a hora que quer dentro do clube? Por que essa torcida proibida tem acesso livre no Arruda para colocar o dedo na cara de profissionais sérios? Esse clube tem presidente, minha gente? Tem presidente? Essa é a grande pergunta que eu faço aqui pra vocês e vamos comentar ainda mais. Antes, porém, um pedido especial pra vocês que acompanham o nosso trabalho, o nosso canal que está em pleno crescimento, pra se inscrever no canal, pra deixar o like, pra apertar o sininho se quiser receber as notificações e pra espalhar o nosso conteúdo de zap em zap, gente. Coloca lá no grupo da pelada um vídeo do nosso canal que vamos, com certeza, ganhar inscritos com a sua ajuda. Faz isso aqui, ó. Deixa o like. Se inscreve no canal pra quem não é inscrito. E aperta o sininho pra receber as nossas notificações. Bom, gente, o assunto é muito sério e eu gostaria de uma reflexão de vocês. E gostaria também, presidente do Santa Cruz, Antônio Luiz Neto, de uma reflexão sua sobre o que eu vou comentar a partir de agora aqui nesse canal. Por que, presidente Antônio Luiz Neto, temos que assistir um constrangimento, ou tivemos que assistir o constrangimento de vermos um Zé Theodoro, um dos grandes laterais direitos do futebol brasileiro? Eu nunca ouvi falar uma vírgula de Zé Theodoro de ruim. Por que, presidente Antônio Luiz Neto, Zé Theodoro, que foi um grande lateral direito, jogou no São Paulo, na seleção brasileira? Pra quem não sabe, Cafu era a reserva de Zé Theodoro. Cafu, pentacampeão do mundo. Zé Theodoro que chegou num Santa Cruz desmoralizado, num tempo recente, e resgatou o Santa Cruz ao lado de Sandro Barbosa, do próprio Ataíde e de todos da comissão técnica. Que tiraram o Santa da quarta divisão, até chegar na primeira divisão. Por que, presidente Antônio Luiz Neto, essa torcida proibida, essa torcida do mal, ela circula livremente num clube que o senhor é o presidente? Por que Antônio Luiz Neto se permite colocar o dedo na cara de profissionais competentes, sendo que o Arruda, a parte dos profissionais, dos jogadores, é uma parte privada. Mas que essa torcida do mal anda toda hora, fazendo festa na sede e colocando o dedo na cara de profissionais. Você, Antônio Luiz Neto, gostaria que na sua empresa alguém fosse lá colocar o dedo na sua cara, Antônio Luiz Neto? Se não quer ser presidente do Santa Cruz, sai Antônio Luiz Neto. Mas não, eu como repórter e cronista esportivo, não aceito ver o que está acontecendo dentro do Santa Cruz com a sua conivência. E não venha me dizer que não sabia. Que essa é a desculpa mais escrota que acontece no futebol de Pernambuco. Ultimamente teve essa desculpa também no Náutico. Antônio Luiz Neto, você que briga tanto, só falta morrer quando não está no cargo de presidente do Santa Cruz. Por que você não assume que a torcida organizada do Santa Cruz vive mandando e desmandando dentro do clube, Antônio Luiz Neto? Assuma! Eu não quero me exaltar aqui, mas não tem como. Porque é tanta mentira que a gente vê dentro do Santa Cruz, que a gente tem que fazer um desabafo. Quando não é presidente, fica morrendo para ser presidente do Santa Cruz. Quando é presidente do Santa Cruz, não manda no clube. Por que essa torcida proibida entrou numa área interna do clube para botar o dedo na cara de profissionais sérios, Antônio Luiz Neto? Porque se eu sou Zé Theodoro, bocinha no hotel, debaixo do braço, passagem de avião e te vira, Antônio Luiz Neto. Se eu sou Sandro Barbosa, que eu vi, ninguém me contou. Tangê Galinha, Tangê Galinha lá em Lucas do Rio Verde, pro Santa Cruz treinar num campo de pelada na quarta divisão, um jogador consagrado no futebol brasileiro, que ama o Santa Cruz, ama o futebol de Pernambuco, tangendo Galinha pro Santa Cruz saída miserável da quarta divisão. Aí você vê um Ataíde Macedo, um cara dedicado ao clube, torcedor fora Ataíde, como se Ataíde mandassem alguma coisa dentro do Santa Cruz. O cara apontar pra Zé Theodoro, o dedo na cara e dizer, você tá comendo o dinheiro do Santa Cruz, rapaz, isso é um constrangimento. Na tua conta, Antônio Luiz Neto. Toma a conta do clube, Antônio Luiz Neto. Se eu sou Sandro, também entrego também. Entrega o clube. Fica aí, Antônio Luiz Neto, com a tua torcida organizada. Bota esses caras pra comandar e jogar bola, Antônio Luiz Neto. Porque o constrangimento, a vergonha que essa imagem tá rodando de WhatsApp em WhatsApp pelo Brasil, é que você não tem comando. Porque se você tivesse comando dentro do Santa Cruz, torcida organizada não passava do portão de acesso ao futebol profissional. Como todo clube sério é assim. Eu tô com vergonha de você, Antônio Luiz Neto, como presidente do Santa Cruz. Eu vou agora colocar as imagens, imagens horrorosas, imagens que dá ânsia de vômito, de ver profissional sério sendo apontado por gente lá que não merece estar dentro do Santa Cruz. Com o argumento, não, porque se não ganhar eu sou Santa Cruz, eu faço isso, venha falar na minha cara e etc, etc, etc. Tem até um imbecil que critica Zé Teodoro dizendo eu deixo de pagar o leite do meu menino pra acompanhar o Santa Cruz e não aceito isso. Ô imbecil, o cara que deixa de comprar o leite do seu filho pra ir atrás de futebol é um imbecil. É um imbecil. Vamos ver essas imagens que dá nojo, viu gente? De vocês, deles. Não deixa isso acontecer, não. Não deixa isso acontecer, não. Não deixa isso acontecer, não. A torcida do Santa Cruz não deixa isso acontecer, não. Não tá no caminho certo, não tá no caminho certo. Mas o caminho certo é a saída de vocês, pô. A gente tá vendo aí, mas ele com o Ives. Coisa de que você nunca tem acontecido, não. Para, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se liga só. Aqui tem divisão política, tem divisão na torcida organizada. Aqui hoje a situação financeira tá equilibrada. É mais fácil agora começar. Eu preferia que a situação... Imagina, eu, pai de família, pai de família, virado no meu bolso. Seis cento reais, vai aí pra Minas Gerais, sem custo nenhum de vocês. Do bolso da gente. Virando do cubê do meu filho. Só o filho pra ele. Imagina isso. O Santa Cruz não estaria aqui, não. Se liga só. Se liga só. A gente tem uma posição de vocês. Não é, Antônio. Com o Antônio a gente vai falar com ele também, com o presidente a gente vai falar também. Mas é o seguinte. A torcida do Santa Cruz não quer o trabalho de vocês dois. Nós somos o seguinte. Como treinador e como coordenador de futebol. Eu sou como uma vara de Marbella. Eu invejo, mas não quebro. Eu acredito muito no acesso esse ano ainda. Pode ficar tranquilo. Pelo trabalho que está sendo feito aí, pelas contratações que nós vamos fazer. Eu nem falava isso. Eu preferia trabalhar do que ele está falando isso aí. Eu queria que você fale isso agora. Eu quero que você fale isso agora. E se você ficasse aí até o final do ano. E realmente ele subir, se você aparecesse aqui e fazer isso a mim. Deixa eu te falar uma coisa. Não se esconder. Isso que vocês estão fazendo aqui. Se a bola não entrar. Se a bola não entrar. Se a bola não entrar. E não se esconder. Vai brigar. Vai subir esse ano. Vocês se escondem. Vamos trabalhar para isso. Porque quando tem um resultado negativo. Pessoal vai trabalhar. Tem que montar time bom. Tem que ter dinheiro. Tem que ter investimento. Quando tem um resultado negativo. Vocês se escondem. É a mesma torcida que é a fã. É a mesma que cobra. Você é doido. Andando em campo, você é doido. Obrigado. Você eliminado por Petrolina. É uma vergonha, porra. Você é doido. É doido. Pelo amor de Deus. Você é doido. Não está no mundo. Você é doido. Você é doido. Você precisa de escolher. É doido. É doido. É doido. Não é doido. Você é doido. É doido. É doido. É doido. 2011 Pela gente Isso é um palhaço 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 Já dez vezes que falaram isso Já deu O que a gente vai pegar vocês A gente tá conversando com vocês Só que no momento difícil é que eu cresço Os metros fora é que eu vou crescer Quero ver agora É um montante de vinho Como é que vocês chegam aqui A gente precisa de vocês Ladainha Ladainha O que a gente vai pegar vocês O que a gente vai pegar vocês O que a gente vai fazer Vai me assistir o jogo Vai me assistir o jogo Vai deixando trabalhar O que a gente vai fazer 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 É um pedido especial Uma vergonha Eu não Eu não quero ser presidente de um clube Pra uma torcida organizada Mandar mais do que eu Nem dentro do clube Era pra estar dentro do clube Dia desses O Santa Cruz perde Em Petrolina Nem a capacidade O presidente do Santa Cruz Tem de pedir uma viatura Pra pelo menos inibir ali Alguém Algum doido Que apareça ali no Arruda Pra jogar uma pedra em alguém O Santa Cruz Tá abandonado Minha gente O cara parou uma moto Filmou Jogou um rojão Queimou a perna Do vigilante do Santa Cruz Os caras perdem Saem de um campeonato Não tem a coragem A competência De pedir uma viatura Pra ficar ali no Arruda Pelo amor de Deus Zé Theodoro Depois de passar Por essa vergonha Porque eu fiquei com vergonha Se eu sou da família De Zé Theodoro Eu ligo pra ele Vem te embora Deixa isso aí Eles se merecem Deu essa entrevista Sobre a saída De vários jogadores Do Santa Cruz E comentou Sobre esse constrangimento Horroroso Que esse grande Profissional Repito Minha solidariedade A Zé Theodoro Um grande profissional Que não mereceu Ter levado o dedo na cara De maloqueiro Que frequenta O José do Rego Maciel Vamos lá Nomes de jogadores Que não vão fazer parte Do trabalho Do projeto Da Série D Do acesso Com o Felipe Conceição O G2 O Ceará O Alemão O Arthur O Ariel O Gabriel Popol O Michel Douglas E o Baraca E o Baraca Esses jogadores A gente O clube E a diretoria Já está tomando Todas as providências Todos eles já estão Entrando no acordo Acertando Resolvendo sua situação Esses não vão permanecer No segmento Aqui no trabalho Do Santa Cruz Para o acesso 2023 Pois é Boa tarde Eu queria saber O que é que foi levado Em consideração No diagnóstico Da diretoria Para fazer Essas mudanças Essa limpa No elenco Olha O presidente Até fez Um depoimento Aí Agora nós temos Que fazer Para ajudar O Santa Cruz Em todos os sentidos Até se nomear Um novo diretor De futebol Essa função Vai ser trabalhada Por todos nós Eu, o Sandro Ataíde A gente já conhece O clube Há muito tempo Até o presidente Definir Ou se Nós temos Que ajudar O Santa Cruz E estamos aí Próximos Em termos Apresentação Do grupo Das contratações Da permanência De renovações De contrato Das contratações Que é um dos pontos Importantes Do investimento Que o presidente Vai passar Para todos nós Para a gente poder Dar isso As condições Que o Felipe Conceição Alguns jogadores Já estão chegando Outros vão chegar Durante essa semana Até a semana que vem Então eu acredito Que já Para os amistosos A gente já vai contar Com o grupo Já praticamente fechado Zé, boa tarde Você falou que Alguns jogadores Já estão Negociados Já devem chegar E aí a gente tem Alguns nomes Que vem circulando Como o Rô Kennedy O Matheus Miller O Fabrício Bigode Quantos mais O Santa Cruz Pretendem trazer Neste primeiro momento Para iniciar A série No início de maio Visando Que houve Uma quantidade Relativamente grande De saídas Terminado Algumas Algumas Contratações Que a gente Não pode adiantar Que não pode atrapalhar O negócio Mas alguns nomes Também indicados Pelo treinador Que já trabalhou Com o jogador Então sem dúvida A gente No momento certo Na hora certa A gente vai divulgar Nas posições Esses jogadores Que realmente É um investimento Maior O presidente Abriu o precedente E nós vamos Trazer aí Em torno de Quatro a cinco Contratações Para se juntar Os demais Que estão aí hoje Zé, de novo Boa tarde Para você Sobre essa questão Dos amistosos Ou jogos treino O Felipe Passou que dois a três Está projetado Para que isso aconteça Tem na programação Queria saber Como é que já estão Esses contatos Já tem algum Alguma equipe Que vocês já tem Algum acerto Para acontecer E também sobre essa questão Quando você abriu tua fala De um De um De uma certa cobrança Né E até com maior ênfase Hoje mais cedo Quando teve a reapresentação Queria saber Que você Na tua experiência de futebol De atleta De técnico Hoje Como um gestor Como um diretor Como um coordenador Como é que você Recebeu isso Te surpreendeu De alguma maneira A forma como aconteceu Te desagradou A cobrança deve existir Mas você acha Que aquele O time Aquele também É a forma Ou aquela é a forma Que deve acontecer Queria que você falasse Nesses dois pontos Sobre os amistosos E também sobre essa cobrança Que houve Hoje mais cedo Aqui no Arruda Não Primeiro A torcida Tem todo o direito De manifestar Eu acho Que ela está chateada Como nós também Porque eu Eu não entro Numa situação Se não for para chegar Ou para ganhar Ou para vencer Ou para ser campeão Né Infelizmente Entre erros e acertos Eu acho Que nós temos também Que assumir Né A responsabilidade Se as coisas Não deram do jeito Que a gente esperava Mas acredito Que tudo isso Que aconteceu A torcida Já vem de muito tempo Né De outros trabalhos De outras gestões De outros problemas Nós pegamos o clube Aqui numa situação Muito difícil Hoje o clube Está numa situação Melhor A gente já Colocou as coisas Em ordem A preocupação Nossa É trazer essa confiança Do torcedor Novamente E para trazer confiança Tem que trazer Qualidade Tem que trazer jogador E tem que trazer resultado Né O presidente Autorizou aí Um investimento melhor Né Quando o Raniel Nós tínhamos um patamar Um valor muito pequeno Agora a coisa Pelo que Pela mentalidade Pelo estilo Pelo modelo Pela forma que o treinador Está adotando Aí a gente está vendo Que a perspectiva é grande Eu acho que essas peças Que chegaram E as que vão chegar Nós vamos estar com um time Competitivo Né E dentro daquilo Que o treinador quer Daquilo que a gente Né Também Possa Mostrar Que as equipes Que eu trabalhei Que quero Que o Felipe Tenha o mesmo pensamento Que é um time guerreiro Que é um time com fome Que é um time Que vai soar sangue Que vai ter sangue Nos olhos Né Então é essa forma Que nós vamos trabalhar Sobre o incidente da torcida Eu acho que a gente Tem que também encarar Né Eles queriam falar Com a comissão Técnica de jogadores Eu achei Melhor Eu e o Ataíde Sobre a manifestação De Da torcida Que vai guerrear Que vai guerrear Que vai lutar Que vai mostrar Para o torcedor Que realmente Nós temos condições De brigar Pelas primeiras colocações Na classificação Né Isso que nós queremos Que é o grupo Que a gente tem condições Então vamos trabalhar Juntamente Queremos o apoio do torcedor Torcedor é importante Eu estou aqui hoje Para ajudar o clube Né Vinci O Antônio Luiz Neto A qualquer momento O Sandro Ataíde Todos nós Estamos aqui Para ajudar a diretoria Para ajudar o clube E a torcida Que pegamos aqui Uma situação De terra arrasada E hoje não Hoje o clube Está com os funcionários Com os jogadores em dia Comissão técnica Tem caixa Para trabalhar Até outubro Então vamos reerguer Vamos colocar um tijolinho De cada vez Para a gente poder Levantar E buscar no último Nós só temos Uma última tacada Nós só temos Como a gente diz assim A possibilidade maior do ano Que é o que é? É o acesso Nós temos que concentrar Todos os nossos trabalhos As forças Nessa competição Que começa dia 6 de maio Né Então vamos preparar Temos quase um mês Para trabalhar E eu acredito muito No crescimento Na equipe montada Pelo Felipe Conceição Aí a entrevista Coletiva Do Zé Theodoro Que agora é diretor De futebol Ao lado do Sandro E do Ataíde Reflexão Gente Reflexão Se eu sou chefe Se eu sou presidente De um clube de futebol Eu tenho no mínimo Que dar garantias Aos meus profissionais Uma reflexão aqui Você já pensou Se naquele bolo ali De gente que não trabalha Tivesse alguém armado E tivesse um atentado Contra Zé Theodoro A culpa era de quem? Um abraço Desculpe pelo desabafo Continue seguindo o canal Continue acompanhando O nosso trabalho Saúde acima de tudo E aí E aí Obrigado.